Olá, seja bem-vindo ao quinto vídeo da série WebGIS e aplicações em cartografia temática digital. Meu nome é Abimael Sereda Jr. e a proposta dessa série de vídeos é aplicar, conhecer e discutir alguns conceitos aí do WebGIS, né? Essa não só uma nova ferramenta, uma nova técnica, mas uma nova visão realmente aí conceitual e também de como trabalhar as informações geográficas num sistema de informações geográficas baseado em serviços web, né? Mais do que baseados em navegadores, mas baseados em serviços web. E como isso tá como aplicação pra que a gente possa praticar um pouco isso, nós estamos utilizando os conceitos, né? Da cartografia temática, né? Principalmente os métodos de representação da cartografia temática. Então, se você não viu os vídeos anteriores ainda, nós já trabalhamos com representações do tipo zonais qualitativas, quantitativas, nós já trabalhamos com pontuais qualitativas e neste vídeo, no quinto vídeo dessa série, nós vamos aplicar e criar aí algumas representações pontuais, né? Do tipo de manifestação pontual com dados quantitativos, tá bom? Se você tá gostando dessa série, deixa o seu like, deixa principalmente o seu comentário aí, né? Alguma sugestão, alguma ideia de um outro vídeo, algum tema que a gente pode explorar mais profundamente. E principalmente, se você tá gostando, compartilhe com o pessoal a ideia desses vídeos. É justamente que a partir de dados públicos, e aí a gente sempre citando que esses dados que nós estamos utilizando nesses vídeos foram baixados, né? Foi feito o download do Centro de Estudos da Metrópole, o SEM, da USP de São Paulo. E nós estamos trabalhando com o Arquigis Online, da ESRI, na conta gratuita, conta pública. Lembrando, não é a conta trial, você não vai e não tem nenhum custo, tá? Nós estamos trabalhando com a conta grátis, feito. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, como eu disse, você vai ficar perdido. Então, recomendo que você olhe na playlist ou nos vídeos recomendados. E a partir de agora, a gente vai partir para nossas aplicações do vídeo de hoje, tá bom? Também não se esqueça de entrar no geografiadascoisas.br. E, lembrando, esse vídeo não tem edição comum na aula, alguns pequenos erros, o site pode demorar um pouquinho. Então, tenha paciência. Esse é um vídeo que realmente a ideia é que a gente não perca a dinâmica da discussão. Tudo bem? Então, sem mais delongas, para variar eu falo muito, nós vamos entrar aqui no nosso navegador. Vou entrar no arquigis.com. Vou clicar em clicar. Todo o procedimento já foi feito. Pessoal, nós já temos uma conta pública. Meu nome e minha senhora. Você também criou aí a conta. Eu disse que você está olhada nos vídeos anteriores. Aqui, como eu vou abrir já uma capa dos vídeos anteriores, o trabalho que já está sendo desenvolvido, eu vou clicar em conteúdo, que é a área onde a gente guarda as nossas informações. Na conta gratuita, nessa conta pública, a gente pode guardar até 2 GB de dados, mais do que suficiente para as nossas aplicações. Alguns têm perguntado como a gente pode aplicar isso, não só em demonstrações do poder, como a gente está, dessas novas ferramentas de WebGIS, mas imagina isso aqui, por exemplo, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, você criando as suas informações. Ou seja, o poder, por isso que a gente precisa, coloca nos comentários, vamos interagir aí. Eu estou usando aqui como recurso didático uma série de dados que nós baixamos aí, que são comuns como áreas, que são, nesse caso de exemplo, a subprefeitura de São Paulo. A gente também trabalhou com as escolas, a gente vai trabalhar com alguns outros dados, enfim. Mas o seu problema de negócio você conhece. Então, tenta aplicar com os seus dados. Deixa no comentário o que você está achando, tá? E como que você está lidando com isso. A gente vai clicar, então. Vejam que eu tenho um novo aqui, que eu coloquei o mesmo nome, mapa temático subprefeitura de São Paulo. Escalas. Vocês já vão entender o porquê. Tem esses três pontinhos, né? A gente já aprendeu aqui, clicar, abrir no Map Viewer. Por que que tem esse novo nome, né? Eu não fiz nenhum truque, né? Entre o vídeo. A única coisa que eu fiz, vocês já estão explorando bem esse recurso da faixa de visibilidade, eu só dei uma configurada, uma afinada nessa faixa de visibilidade. Por quê? Agora, nesse nível, né? Que é aquele marcador região metropolitana de São Paulo, eu vejo, então, as subprefeituras, né? De São Paulo. Mais um nível de aproximação, eu tenho a população das subprefeituras de São Paulo. Mais um nível, eu configurei para que a gente tenha a densidade das subprefeituras e aí, utilizando símbolos proporcionais. E se a gente aproximar mais um nível, eu chego nas escolas de Abaquara. Inclusive, a gente vai segurando o Shift no teclado, né? E desenhando um retângulo, eu vou aproximar aqui só do Abaquara e vou criar um novo marcador, basta clicar em marcador e chamar isso aqui, então, de Abaquara. Legal. Ok, pessoal? Então, isso foi só para relembrar, não tem truque, eu só trabalhei realmente essa questão das escalas, né? Da faixa de visibilidade. Bom, o que a gente fez aqui no nosso último vídeo? Esses pontos são escolas privadas, municipais, estaduais, o que a documentação desse material, né? Do CEM, do Centro de Estudos da Metrópole, coloca que essa variável, que ela tem o nome de CODDEP, ela é o código de administração da escola. Então, a gente vai, inclusive, colocar aqui, administração, vamos, clica nos três pontinhos da camada, renomear, eu vou chamar isso aqui de escolas de Abaquara e vou chamar essas escolas aqui, como a gente viu, de tipo de administração, isso, código, administração, então, tipo, administração. Por que tipo? Nós trabalhamos essa informação, ela é uma informação temática qualitativa, né? E a gente está dando aqui uma noção de ordem, né? Ou seja, de classificação aqui, privadas, municipais e estaduais. Tudo bem? Bom, o que eu posso fazer aqui, então, agora? Já posso, inclusive, relembrando de alguns vídeos anteriores, né? A gente clica aqui, eu posso personalizar o pop-up, veja que eu tenho muita informação das escolas, então, eu posso, nas escolas tipo administração, clicar nos três pontos, configurar pop-up, e eu posso, por exemplo, aqui, colocar como título, o nome da escola, por exemplo, a variável, e posso fazer uma descrição personalizada, ou eu posso deixar a caixa tradicional de pop-up, mas eu posso tirar, por exemplo, os que não me interessam, ou que são complexos para o usuário final, por exemplo, o ID não tem sentido, e eu tenho muitas outras variáveis, por exemplo, que eu posso desconsiderar. Então, depois aí, a gente pode, não vamos fazer todos esses no vídeo, mas vejam que eu posso, por exemplo, para 2015, deixar só os dados do Enem, e esse é um spoiler, porque depois a gente vai ter outros vídeos para frente, trabalhando essa comparação de dados, por isso, já disse, além de se inscrever no canal, deixa também, ativa aí a notificação para você ver, acompanhar essa série, tá bom? Então, clica em OK, só para a gente ver o que acontece, ao personalizar, agora eu tenho um número menor de variáveis, né? Vejam, deixei só para 2015, então eu posso configurar essa minha caixa de pop-up da maneira que eu quiser, tudo bem? Então, vou salvar esse meu mapa, só para a gente não perder o que a gente fez até agora, e vamos trabalhar o tema específico desse vídeo, até agora a gente fez só uma revisão, e aí o vídeo vai ficando longo, né? Eu quero, na verdade, trabalhar agora, eu tenho uma informação interessante que eu vi aqui, sobre essas escolas, que é o total de funcionários da escola. Então, é um dado quantitativo, vai ser legal a gente trabalhar com ele. Eu vou copiar essa camada, então eu clico nos três pontinhos, clico copiar, lógico que ele vem com o mesmo nome, com a mesma tematização, eu vou até desligar, por enquanto, as escolas tipo de administração, e aqui eu vou clicar, então, no alterar estilo, e vejam, esse é o Smart Mapping, né? Quando eu tenho uma variável qualitativa, ele apresenta o que ele chama estilo de desenho, e a gente chama do quê? A gente chama das classificações temáticas, né? A gente chama das representações da cartografia temática, e quando eu escolho um atributo numérico, né? Quantitativo, como, por exemplo, NFUNC, número de funcionários de 2016, ele também vai entender ali, olha, eu tenho, então, é um dado quantitativo que eu posso trabalhar com contagens e quantidades, que tamanhos, e aí a gente pode, inclusive, nos remeter aqui ao livro clássico do professor Marcelo Martinelli, Mapas da Geografia e Cartografia Temática, aqui a gente estaria trabalhando com representações quantitativas, manifestação pontual, método das figuras geométricas proporcionais, e aqui eu posso aplicar, como a gente já viu, inclusive, em vídeos anteriores, em opções, eu posso trabalhar com círculos, que é o tradicional, dos símbolos proporcionais, mas a digital dá essa possibilidade de a gente trabalhar não só com formas geométricas, mas com outros símbolos, enfim, nós vamos permanecer aqui com o círculo, eu também posso aceitar essa classificação que ele faz, né, baseada aqui em alguns algoritmos, mas eu também posso, ah, mas eu estou preso na classificação, não, só você clicar aqui em classificar dados, que ao classificar dados, você vai escolher quantas classes temáticas você quer, né, o pessoal erroneamente diz quantas legendas vão ter, não, são classes temáticas do nosso tema, né, então, por exemplo, se eu quero quatro, cinco classes, e eu posso trabalhar com vários métodos, a gente já também falou em outros vídeos, mas a gente tem o intervalo idêntico, ou seja, eu quero de sim, que tenha, por exemplo, de 100 em 100, de 0 a 100, 100 a 200, 200 a 300, vejam, ou eu posso escolher uma outra, outras quebras, né, eu posso trabalhar no intervalo idêntico aqui, desculpem, né, quando eu coloquei no, no meu número de classes aqui, a gente já foi para quebras manuais, porque aí eu consigo personalizar também, aqui, os valores, olha lá, a classe lá embaixo, de 5 a, que é o menor valor a, o valor que eu pretendo, ou a gente tem as quebras naturais, que é um método estatístico muito interessante, que ele vai fazer uma análise a partir da frequência de dados, do histograma, e ele vai propor aí, por exemplo, aquele proposto que foi de 5 a 30, 30 a 62, 62 a 126, e assim por diante. Lembrando então, a classificação temática também tem princípios, inclusive da estatística, da estatística espacial, para a gente definir as classes temáticas, mesmo aqui nessa versão grátis, né, no ArcGIS Online, versão pública, que é a conta pública, vocês vejam que ele não é uma caixa preta, né, você pode personalizar aí, as suas classes, conforme a sua metodologia, também já citei em vídeo anterior, o clássico, né, mapa de declividades, de, são classes 0 a 3, 3 a 5, 5 a 10, você consegue personalizar, tudo bem? Então aqui a gente vai, vamos ver aqui, quantas classes, eu posso também mudar aqui, o rótulo, né, então, aqui eu consigo personalizar, como eu quiser o meu sistema, ou seja, o tamanho também, dos símbolos proporcionais, o tamanho mínimo, o tamanho máximo, a transparência, a faixa de visibilidade, que a gente tem explorado, né, ou seja, conforme o nível da escala, eu posso aproximar, pessoal, então aqui a gente, passou por todas as funções, né, que a gente tem, dentro do, da classificação de dados, contagens e quantidades, mas a gente também pode trabalhar, dentro da representação, quantitativa pontual, não só com símbolos proporcionais, mas também com contagens e quantidades, por cores, ou seja, eu tenho minhas faixas de valores, as minhas classes temáticas, eu vou clicar em classificar dados, por exemplo, vou colocar um outro, uma outra paleta de cores aqui, vou colocar essa aqui, por exemplo, e onde eu tenho, chegando aqui do amarelo, chegando no vermelho, valores menores, lembrando que aqui são números de funcionários, até, aqui por exemplo, eu tenho esse vermelhinho aqui, vamos clicar, vamos ver o Emile de Villeneuve Colégio, por exemplo, ele tem um número de funcionários, grande aqui, a gente consegue ver, né, pela variável, número de funcionários, e a gente tem as notas do Enem, por exemplo, vejam que são notas relativamente altas, então, possivelmente é um colégio, de grande porte, e aí a gente já começa a fazer a exploração de alguns dados aqui, né pessoal, então vejam também que interessante, aqui eu posso trabalhar também os mesmos métodos, quebras naturais, intervalo idêntico, quantio, quebras manuais, eu vou colocar intervalo idêntico, por exemplo, e colocar que eu quero de 100 em 100, então, de 0 a 100, 100 a 200, 200 a 300, e vou clicar em OK, tá, legal, também então, olha só, eu posso trabalhar com a representação quantitativa pontual, por símbolos proporcionais, por quantidades e quantidades, e um método, que é a cartografia temática analógica, vamos chamar assim, era muito difícil, se é, é possível, sempre é, mas não dinâmico, como a gente tem aqui, que são os hitmaps, são os mapas de aquecimento, olha que interessante, essa mesma variável, número de funcionários, ele cria, e nas opções eu posso colocar, a área de influência, menor ou maior, e a gente consegue entender, aqui, vamos tirar a transparência aqui, então a gente consegue ver, que as áreas que a gente tem, né, maior concentração aqui, então, no caso dessa variável, número de funcionários, mas pensa no seu problema de negócio, eu não sei o que que você trabalha, se é no agronegócio, se é nas cidades inteligentes, se é pesquisa, se é no ensino, então, imagina trazer os seus dados aqui, e eu posso rapidamente, eu posso trabalhar com o hitmap, posso trabalhar com outras cores, também no hitmap, não tão tradicionais, e eu posso verificar aqui, olha só, as áreas de maior concentração, desse, dessa dimensão de dados, no nosso caso, não é um problema, é o número de funcionários, tá, interessante, né pessoal, porque quando a gente está chamando, essa série de vídeos, de cartografia temática digital, não é só para chamar atenção, não é só para estar aí, no YouTube, é principalmente, porque a gente está trabalhando, com métodos, que não eram possíveis antes, os anteriores já, para quem teve, um mapa temático, com compasso, etc, fazer símbolos proporcionais, sabe o quanto isso é trabalhoso, e aqui eu trago rapidamente, as minhas informações, e consigo já trabalhar, não só a tematização, mas a gente já consegue fazer, as análises visuais, nesses dados, né, então, é muito interessante, a gente está trabalhando, com esses conceitos, eu também tenho aqui, trabalhar com local, com símbolo único, ou seja, eu colocaria, um símbolo para todos, só mostrando, onde tem escolas no caso, e posso trabalhar também aqui, com a classificação, qualitativa, desses pontos também, aí para cada valor, de número de funcionários, ele vai tentar, colocar um valor de variável, vejam, que ele agrupa, depois todas em outro, porque senão, fica uma solução, extremamente exaustiva, ficam muitas cores, no nosso mapa, tudo bem? Eu vou trabalhar aqui, com a representação, do mapa de aquecimento, tá, e vou, inclusive, fazer o seguinte, eu quero que a partir, dessa escala, eu não quero mais, que apareça a densidade, então, eu vou definir, a faixa de visibilidade, e vou trazer para cá, e eu não quero também, que a população subprefeituras, apareça mais aqui, para que a gente tenha, esse efeito, por exemplo, aqui, do, vamos salvar, do nosso, que não é tipo, de administração, vamos renomear, a nossa camada, né, porque senão, depois fica completamente, confuso, a gente, poder abrir, esse mapa, posteriormente, essa variável, é total de funcionários, da escola, então, a gente vai renomear, como, total, de funcionários, escola, não precisa da escola, porque, já está aqui, escola de abacuara, ok, interessante, né, pessoal, então, a gente tem aqui, mais um vídeo, e aqui, a gente trabalhou, então, com as representações, pontuais, quantitativas, com métodos, já tradicionais, da cartografia temática, e alguns métodos, que só são possíveis, do digital, no WebGIS, isso é dinâmico, tá, pessoal, olha só, se eu aproximo, ou se eu, me cala, esse hitmap, também é dinâmico, você está tentando, fazer o seu mapa, também, né, você está tentando, as suas aplicações, também, né, então, não se esqueça, pessoal, a ideia, desses vídeos, não é, criar esses mapas, específicos, que são pressupostos, para essas aulas, para esses vídeos, aqui, a ideia, que a partir de agora, você consiga, trazer os seus problemas, né, trazer os seus, problemas de negócio, o que você precisa trabalhar, e começar a usar, essa estrutura de WebGIS, e, a gente ainda, não chegou, na criação, dos web aplicativos, ou seja, aqui, eu poderia, até já criar um link, disponibilizar esse mapa, a gente, um dos aplicativos, mais interessantes, para pegar essas informações, por isso, eu sei que você, vai deixar o seu like, ou seu dislike, vai deixar o seu comentário, vai compartilhar esse vídeo, para que a gente, não se esqueça, de, essa série de vídeos, a gente, vai continuar, aí, só, com os aplicativos, como comentados, mas, também, a gente, tem agora, próximos vídeos, apresentações, lineares, a gente, vai trazer, as informações, de, o nosso, da subprefeitura, de São Paulo, tá bom? Chega, hoje, chega, esse vídeo, e a gente, se encontra, na próxima, tá bom? Muito obrigado, pela atenção, e, a gente se vê, em breve, até já.